Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho o prazer de receber a Silvia Doe, que organizou um livro junto com o Danny Rubo, chamado Espectros de Mariátegui na América Latina, pela editora Lutas Anticapital. O Mariátegui é um intelectual fundamental para compreender diversas questões da América Latina. Enfim, a gente vai conversar sobre os muitos textos sobre ele que compõem esse livro e também sobre o pensamento do Mariátegui. Muito obrigado pela presença aqui, Silvia. Eu vou começar perguntando do livro como que surgiu os textos, como que surgiu a ideia de reunir esses textos e apresentar ao público brasileiro uma coletânea sobre o Mariátegui. E a gente vai conversando. Obrigado pela presença aqui no canal e boa tarde, Silvia. Eu que agradeço e espero que seja interessante o tema para o público do teu canal. Primeiro, eu quero mostrar a capa do livro do Amalta. A imagem do Amalta, esta pequena imagem aqui, ela ilustrava a revista mais importante que Mariátegui lançou no Peru, mas que foi uma revista importantíssima para a América Latina por muitos anos, primeiro como veículo da produção intelectual atualizada da época no mundo e também dos autores latino-americanos. Não circulava apenas no Peru, sino que circulava em toda a América Latina com muito debate a propósito do que era publicado e debate dentro da revista. Bom, primeiro, por que organizamos este livro? A ideia foi de Denis, não foi minha. Denis é um velho camarada. Ele não é velho, eu sou mais velha que ele, mas de velhas andanças em comum. E ele, que é um estudoso de Mariátegui, me diz, Silvia, Mariátegui está sendo traduzido ao português, há uma onda de interesse por Mariátegui, há muitas editoras que estão traduzindo, a expressão popular foi uma das editoras que mais traduziu e publicou Mariátegui, inclusive, porque Mariátegui tem uma obra vastíssima, gigantesca, ele escrevia curto, pequenos ensaios, artigos, mesmo o principal livro dele, a principal obra, é uma obra composta por ensaios, os sete ensaios de interpretação da realidade peruana, que apesar de ter uma unidade, mas eles podem ser lidos, cada ensaio, cada um desses sete ensaios poderiam ser lidos por separado, com uma unidade em si mesma. E então o Denis me disse, olha, Silvia, seria interessante que esses livros, esses textos de Mariátegui que estão sendo, estão circulando, eles sejam acompanhados de algumas leituras que, por um lado, situem a Mariátegui na linha do tempo de América Latina e na história do mundo, contextualizem essa produção, mas também uma ajuda para essa leitura, um suporte para essa leitura, que permita atualizar Mariátegui, e não só atualizar para hoje aqui, não para agora simplesmente, se não entender que de Mariátegui, dizer que Mariátegui morreu no final da década de 20, do século 20, começos da década de 30, que ele inspirou outros autores do pensamento latino-americano, então seria muito interessante que colocarem ele em diálogo para ver que muitas das questões, temas, abordagens sobre a realidade latino-americana que hoje estão circulando, eles têm, elas partem de um debate iniciado por Mariátegui. E um terceiro motivo é que algumas questões levantadas por Mariátegui são atualíssimas, em particular duas. Uma é olhar de Mariátegui como marxista original latino-americano sobre as lutas indígenas. E eu já vou arriscar algum motivo pelo qual essas lutas têm se, digamos, têm se colocado no primeiro patamar da dinâmica das lutas em América Latina. E outro motivo é, está associado primeiro, e é que nós estamos vivendo uma mudança, né, do padrão de dominação da América Latina, porque está mudando e está se consolidando um novo modelo de acumulação planetária. Então, isso nos faz revisitar algumas, algumas ideias do pensamento latino-americano que foram diretamente, digamos, influídas, né, por Mariátegui, que, assim, para resumir um pouco a teoria da dependência, pensar a colonialidade, a condição dependente da América Latina. Então, por esse motivo que nós, por esses motivos que nós, nós, resolvimos convocar a esses autores um rol de autores muito variado, né, mas com alguns eixos que orientaram a escolha, né, e o convite, que são esses. Claro que há outros autores que estudaram Mariátegui, mas esses eixos dos quais estou falando foram os que nos levaram a convidar essas pessoas e não outros companheiros, porque estes, justamente porque estes se debruçam sobre essas questões que são atuais, né, dos novos sujeitos que se vão constituindo nas lutas atuais no contexto do novo padrão de dominação. Eu espero ter respondido. Sim. Eu já vou, então, fazer uma segunda pergunta sobre quais são essas características desse novo padrão e se você quiser contar sobre o seu texto no livro, né, que fala sobre o socialismo indo-americano e a busca da terra sem mal, quiser contar um pouquinho como é que é esse socialismo indo-americano. Sim, sim. Bom, primeiro dizer que esse novo padrão é um padrão de dominação associado sobre esses territórios de América Latina e, em geral, sobre a periferia que se constituem por meio de cadeias de acumulação de escala planetária e que precisam então ter um marco, ter marcos nacionais, né, marcos locais marcos de legalidade e de regulatórios da relação com o território que, digamos, flexibilizem todas as normas para que essas cadeias de acumulação extraiam valor de maneira muito intensa nesses territórios. Sempre que há uma mudança do modelo de acumulação e do padrão de dominação, sempre que isso acontece, há, na América Latina, mas isso vale para toda a periferia, uma nova onda de, aqui, a chamada, entre aspas, acumulação primitiva. Claro que a acumulação por despossessão, também chamada primitiva ou por espoliação, a Rosa Luxemburgo, né, em 1913, quando ela escreve a acumulação do capital e, mais recentemente, David Harden, tem insistido que essa acumulação por despossessão, ou acumulação por espoliação, ela é permanente, que o capital não teria se desenvolvido nos países centrais se não houvesse espoliação de maneira contínua, permanente, nas periferias. E aí, eu gostaria de definir o que seria essa espoliação, né, seria transferência de valor de um modo de produção para outro, e então você tem produção de valor, ou tem valor que é extraído de mil maneiras, com mil modalidades, mas o destino desse valor é ser integrada as cadeias de acumulação, né, cada vez que muda o padrão de, o modelo de acumulação e soprar, vamos fazer um pouco de aula, desculpa, eu, é que a docente não me, não me abandona, né, o espírito docente nunca me abandona. Se a gente, para ter um exemplo de mudança de modelo de acumulação, capital mercantil, né, e capital industrial, são duas formas de acumulação, claro, no meio tem capital comercial, capital usurário, né, e tem dois momentos de acumulação com capital industrial, comandando, comandando é, o que que predomina, mas, temos a primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, na segunda metade do século 19, então, houve, cada vez que há uma mudança nesse, nesse modelo de acumulação, há uma mudança correlata no padrão de dominação sobre os territórios periféricos, né, da maneira como esses territórios, que não são do capitalismo central, vão ser integrados à produção de valor, à extração de valor. e cada vez que isso acontece, há uma nova onda de maior expansão ou, no espaço, né, ou intensidade das formas de espoliação. Então, só para dar um exemplo, na segunda metade do século 19, você tem uma grande parte do território da América Latina que não está integrado aos processos de acumulação que vão gerar produtos de importação, não, estão relativamente preservados, como Amazônia, Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, né, mas, por exemplo, no Chile, né, a metade sul de Chile, praticamente, do Rio Biobio para o sul, havia acordos com, que já foram feitos pela metrópole espanhola e depois reafirmados pela República Chilena, que respeitavam o território, a soberania dos Mapuche, por exemplo, e dos Guiliche, sobre o seu território, bom, o Chile violou esses acordos, a República Chilena, na segunda metade do século 19, e duplicou o território para produzir matéria-prima para exportar. A Argentina triplicou porque atacou toda a região sul, das Pampas, a Patagônia, né, e o Grande Chaco, que era um lugar impenetrable, era território indígena também. Então, houve uma expansão da exploração por disposição. E nós estamos vivendo um momento semelhante, mas que essa nova onda de espolhação não se dá sobre os espaços, não é que aumenta a área, senão a intensidade da exploração. Por exemplo, muitas formas de exploração produtiva adquirem um caráter predatório. Por exemplo, a planteja na fazenda do período colonial e depois, né, você tinha força de trabalho e tinha a terra, as grandes forças produtivas, né, essas forças produtivas, elas seriam exploradas, mas ao mesmo tempo eram preservadas para que, para manter a continuidade da exploração. mesmo a produção agrícola hoje tem um caráter extrativo, como o extrativismo mineral, que esgota os recursos, e não apenas os recursos, senão a força de trabalho, até o final, até a última gota de energia, é transformada, energia humana, energia vital, é transformada em força de trabalho, é reduzida, à força de trabalho. A energia humana é muito mais do que isso, mais do que força de trabalho. Então, essas são características desse novo modelo, desse novo padrão de dominação, o que tem um efeito sobre todos os territórios, mas na América Latina, criando zonas de sacrifício, isso é, zonas que vão ser áreas que estão destinadas a ser destruídas, e já as pessoas se aproximam, o capital se aproxima a elas, sabendo que não vai ser uma coisa contínua, vai ser, enquanto possa tirar, no menor, na maior velocidade, a maior quantidade, o maior valor possível, a maior riqueza possível, vamos explorar. e há, digamos, o limite, o obstáculo intransponível, realmente intransponível, que o capital tem para avançar em novas fronteiras, né, sobre os territórios, já explorados, são os povos indígenas, são os povos indígenas, os povos tradicionais em geral, o que a gente chama de povos tradicionais, que tem uma economia muito mais reprodutiva da vida, né, e não destinada à produção de excedente para transformar em renda ou em lucro, né, e obstáculo não é só material, é também espiritual, eu antes chamava de ideológico, um obstáculo ideológico, aí um líder me corrigiu, me disse assim, não, não é ideológico, é espiritual, e eu entendi porque que ele me fez essa correção, e eu acatei, porque o que ele me está dizendo é, ideologia é falsa consciência, quer dizer, ele tratava a ideologia não como de uma maneira ampla, senão que ele não queria que se confundisse com falsa consciência, o que eles têm é uma maneira de representar a vida e o mundo inteiramente diferente, não apenas o capital, senão de qualquer forma de exploração, e não apenas exploração de humanos, senão de exploração dos seres não humanos, né, os povos indígenas têm outra visão sobre sobre o planeta, né, a ideia os guajapes, por exemplo, né, que são um povo da Amazônia, eles disseram que numa época, algum dia, todos os seres do mundo tinham uma mesma linguagem e eram capazes de dialogar entre si, por isso a diplomacia, né, o acordo, a conversa, a gentileza, isso era possível, era facilitado, e alguma mancada os humanos deram que se perdeu essa língua comum, é curioso porque o mito que se repete quando se pensa em Babilônia, né, o que foi Babilônia, a torre de Babel que impede a comunicação, a única comunicação possível é a dominação e imposição, e não é à toa que esse mito aparece com relação a Babilônia, que foi o primeiro estado que surgiu na história humana, então, quando a gente fala na luta dos povos indígenas e sua perspectiva na defesa, não apenas de si próprios como grupo, senão de uma convivência, né, e diplomacia com o todo, a gente está pensando numa barreira contra o capital, mas também contra qualquer forma de exploração entre os seres humanos e também com os seres não-humanos, né, então, voltar para a diplomacia, para uma política, digamos, a possibilidade da política, política no sentido de decisões livres e não administração da lógica irracional de uma economia de miséria, né, então, nós temos muito a aprender também com essas lutas. E a primeira pessoa que, na América Latina, o primeiro marxista de América Latina, que pensou isso foi Mariatti. vida. Só que ele pensou com relação a Peru, o que era compreensível, porque a classe trabalhadora de Peru, 85% eram indígenas que moravam em comunidades indígenas ou que tinham vínculos de parentes, familiares com essas comunidades. E ele percebeu que como era renitente a sociabilidade dessas comunidades que são anteriores à formação não apenas do Estado peruano ou da colônia espanhola no Peru, senão também anteriores a qualquer forma estatal daquela região. Então, quando chega a primeira invasão europeia e destrói a civilização inca, não conseguiu destruir que era uma sociedade, grande sociedade agrícola e, portanto, com padrões de exploração no nível do capital nem da invasão, mas havia elementos de reciprocidade, porque não era para acumulação. Então, havia expropriação do resultado do trabalho, mas não por acumulação. e, então, mesmo destruindo o Império Inca, o Tawantinsuio, mesmo destruindo a organização estatal azteca, o aileo e as formas comunitárias permaneceram, assim como os próprios incas respeitaram grande parte do que era a comunidade originária andina. Mas, na época em que Mariátegui se senta a estudar isso, observa isso, conversa, observa os levantes, as insurgências indígenas andinas da época, que eram respostas justamente a essa segunda onda de espoliação, de exposição. A primeira foi no momento da invasão, a segunda foi na segunda metade do século XIX e temos uma terceira nesse momento. Esses levantes de resistência contra a segunda onda de espoliação sobre os territórios, ele observou, teve oportunidade de observar, teve entre 1860 e 1920, mais de 40 grandes levantes das comunidades indígenas. E, bom, isso permitiu, porque as ideias, as ideias e as teorias, elas não são prévias a história, né? É a história que nos interpela e nos obriga a entender qual é sua dinâmica. Então, a teoria que ele elaborou, que é marxista, era observando essas lutas. Mas, uma coisa curiosa é que o Marx, depois da Comuna de Paris, ele vai se debruçar também sobre as formas comunais. A experiência da Comuna de Paris faz Marx pensar nisso, né? E também pensar a Comuna Russa, a Comuna Eslava, coisa que depois o Leninismo não deu muita bola, mas Marx, sim, né? E não há material, mas não não era muito conhecido. Então, provavelmente, Mariátegui não bebeu na obra de Marx para pensar essa questão. Mas há coincidências impressionantes, né? Entre análise que ele faz da Comuna Primitiva, chamada Dita Comunista Primitiva dos Santos. Um problema era que antropologia, arqueologia, história da época, na historiografia da época, colocava todos os povos e todas as experiências prévias à invasão como se fosse uma coisa só. Então, ele achava que não havia diferença no tempo entre o Tahuantinsuio e aquelas comunidades, aquela forma de organização social não estatal que era muito anterior ao Tahuantinsuio. Então, não houve essa discriminação, essa distinção dele. Mas ele não podia, não tinha como, porque isso exigia estudos muito mais aprofundados que hoje inclusive há. E para nós aqui nas Terras Baixas e América do Sul é mais fácil também. Mas mesmo para nós é difícil, né? Quando a gente pensa que na Amazônia houve 31 famílias linguísticas e, portanto, 31 maneiras de representar o mundo, nós podemos dizer, inclusive, que entre um povo amazônico, vizinho de outro, há tantas diferenças, há muitas mais diferenças que entre nós e a antiga Babilônia, por exemplo. Entre nós e a antiga Babilônia, há mais proximidade na perspectiva do mundo que entre uma cultura amazônica e outra que são vizinhos e que estão em contato entre si. olha a riqueza de possibilidades de formas de vida, de formas de lidar com a vida que nós temos no mundo indígena, né? E com o qual poderíamos aprender. Então, Felipe Johnson, que é um brasileiro, ele é gaúcho, mas é de Mato Grosso do Sul por opção e sempre acompanhando as retomadas Guarani Caiova. Então, juntos escrevemos refletindo sobre isso, sobre o que podemos aprender os indígenas, mas os não indígenas também, com a perspectiva de mundo que se expressa nas lutas pela retomada territorial desses povos, né? Então, esse é o grande tema nosso, né? De nosso capítulo. E, bom, mas o livro é muito mais do que nosso capítulo, né? Porque aborda não apenas essa questão, se você me permitir, eu vou dizendo assim... Pode continuar, eu ia perguntar exatamente sobre os outros textos também, muito obrigado. Sim, pode seguir. Pode ir. Assim, as pessoas que participaram desta coletânea são pessoas muito variadas, também pela de onde que eles são, né? A novidade desta coletânea é que há muitos brasileiros e a ideia que nós tínhamos é fazer, inclusive nós tínhamos oportunidade, seria muito fácil porque muitos textos chegaram em espanhol e tivemos que traduzir para o português, né? Então, teria sido muito fácil publicar fora do Brasil, até porque o que os autores escrevem, né? É interessante para fora do Brasil, mas nós tivemos um compromisso inicial de... Pelo primeiro motivo, pelo... Publicar este livro? Ai, desculpa. Posso? Posso? atender e explicar? Claro, pode atender e eu dou uma pausada aqui. Sim, assim, nós tínhamos um compromisso de... entre os motivos que nos levaram a publicar este livro, de acompanhar, situar os leitores brasileiros, sobretudo, sobretudo, frente a essa... assim, enxurrada de publicação de traduções do autor. Então, para ajudar a ser suporte da leitura. Então, muitos autores brasileiros se dedicaram a pensar a pensar Mariátegui em diálogo com autores brasileiros, como Caio Prado. É o caso do... aqui eu tenho assim... autores como Yuri, por exemplo, Yuri vai falar sobre Mariátegui e Caio Prado. Vai comparar, vai pensar, porque Caio Prado também era um marxista que pensou o Brasil, né? Tentou pensar o Brasil na sua particularidade, né? Porque havia uma coisa dos primeiros marxistas que... o primeiro marxista que traduziu inclusive o capital, coisa que eu acho bacana para o espanhol, foi Juan de Justo, um argentino. E, fora isso, nada foi bom do que ele fez, né? Mas, eu acho bacana ter traduzido o Marx, né? Quando Michel Ovi diz assim, como começou o marxismo na América Latina? Ele faz a pergunta e se responde, mal. Porque foi num momento da Segunda Internacional uma visão muito etapista, né? Das lutas proletárias e socialistas e socialistas. então, Juan de Justo, por exemplo, pensava que para desenvolver o proletariado, não havia proletariado, para ele, porque se não havia proletariado industrial, a maneira da Europa não seria possível a luta socialista, então, havia que impulsionar o capitalismo para poder desenvolver esse proletariado. só que o capitalismo que havia nesse momento era um capitalismo impulsionado pelo imperialismo inglês. Então, olha só que loucura, né? Alguém com uma aspiração remota, socialista, apoiando o imperialismo inglês. É meio maluco, né? Então, o primeiro, os dois primeiros autores que se preocuparam por pensar as particularidades da periferia e as particularidades de Peru e do mundo andino e do Brasil foram Mariátegui e Caio Prado, né? De diferentes maneiras. Então, Yuri vai fazer um estudo sobre isso. o Recabarri, né? Que era chileno, ele também teve alguma originalidade, mas não está intensa como a de Mariátegui. Mariátegui supera na originalidade a Recabarri e também a Caio Prado, né? Mas me pergunto se Mariátegui e o resto dos autores marxistas teriam se sentido interpelados tão rapidamente, tão precocemente a pensar as particularidades de nossos territórios, né? Porque é claro que um marxista tem que olhar para a totalidade, mas se você pensa numa ação transformadora é insuficiente entender a totalidade para você agir, né? Você tem que entender, você não é, não pode ser poupado de entender as particularidades e a dinâmica local de como este território se integra a essa totalidade, né? E, bom, Mariátegui fez isso de maneira sistemática e consciência, a consciência, né? Depois veio Oscar Craig na, na, no Paraguai e outros autores que realmente se debruçaram sobre essas particularidades. O próprio Lênin não se limitou a ler Marx, não que se dedicou a estudar profundamente a história da Rússia, né? O desenvolvimento do capitalismo na Rússia e um esforço nesse sentido. E Florestan, né? A revolução burguesa no Brasil e depois toda a saga da teoria da dependência, né? Que ele elaborou sobre desenvolvimento, capitalismo dependente de classe social na América Latina, qual outro? Poder e contrapoder na América Latina, todas essas. E o próprio texto sobre Cuba de, de, de Florestan é um olhar sobre a exceção dentro de um processo que ele tenta descrever com um panorama total. Então, Denis, por exemplo, vai pensar no seu capítulo a relação entre a obra de Mariátegui e a ação de Mariátegui e a teoria da dependência. Florestan Fernandes, que foi quem prefaciou e impulsionou a publicação dos sete ensaios, né? Da primeira edição dos sete ensaios da interpretação da realidade peruana, ele chama a Mariátegui de nosso irmão mais velho, né? Ele não era mais velho porque morreu bem jovem, né? Trinta e poucos, trinta e seis anos, uma coisa assim. mas Florestan diz isso e não diz à toa, né? Não diz como uma homenagem, não é retórico. se vai, por exemplo, em São Carlos, na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, onde tem o acervo, a biblioteca de Florestan está intacta, sim, né? Está, inclusive, a ordenação das obras que Florestan lia estão organizadas como estavam lá na casinha dele do Brooklyn, né? E você folha os textos e você vê o que ele escreve sobre, por exemplo, o pequeno texto de Mariátegui que chama ponto de vista anti-imperialista. Florestan disse que ponto de vista anti-imperialista é o texto mais importante para a América Latina, que pode ser aproveitado por toda a América Latina para pensar o capitalismo na América Latina e a integração de América Latina ao capitalismo. É um texto sobre Peru, mas onde avalia, faz uma análise das classes sociais de Peru e inclusive da burguesia peruana, essa ideia da burguesia nacional, aquele sonho da aliança com a burguesia nacional, grandes frentes, amplíssimos, que cada dia querem nos enfiar goela abaixo, neuroticamente, porque já sabemos que não funciona, que não, que não, com a burguesia nacional não vamos nem na esquina, nacional, local, como quiser chamar. E então, o texto de Maria Ategui acaba dizendo assim, não dá para ser anti-imperialista sem ser anti-capitalista. ele disse isso em 1928. Ainda estamos discutindo essas questões? Bom, e foi essa, ele afirma de uma maneira tão acivemante isso. Então, para nós, isso tem atualidade, porque isso não é ponto pacífico hoje. Outros brasileiros que escreveram, além de Felipe Johnson, Denim, eu sou meio brasileira, eu acho que sou mais brasileira que a Argentina já nessa altura do campeonato, porque nasci na Argentina, mas estou faz 40 anos aqui. Tem o Bernardo Soares, que escreve sobre, sobre, se eu dizer isso, não se vai entender, é nacionalismo e literatura. Mas, dito assim, parece uma coisa completamente marginal. Não, ele vai colocar a Mariátegui nos debates da época para entender como ele já estava inserido nos debates de América Latina, no modernismo, que discutia se havia que ser nacionalista ou cosmopolita, se havia que pensar e fundar as nossas nações de uma maneira, assim, olhando para a Europa, em última instância, porque cosmopolita não era cosmopolita de todos, todas as nações a la par, sem paridade, senão com a Europa ou Estados Unidos como referência. Então, ele vai dialogar com José Martí e com José Rodó, e o alienismo da época. Então, ele vai participar nos debates nas questões que estavam levantadas na época para pensar modelos culturais, modelos civilizatórios. Isso, o Bernardo vai se ocupar. e tem o Sidney Melo que vai se debruzar sobre a questão da religiosidade, tal como o Mariáte que pensava e como as lutas na América Latina estão, digamos, pregnadas, pregnadas e penhadas dessa religiosidade. Religiosidade no sentido de fé. Só um dado, Gutiérrez, que é um sacerdote que escrevia teórico da teologia da libertação, era peruano, e ele dizia assim, eu tenho dois livros de cabeceira, um é a Bíblia e o outro são sete ensaios de interpretação da realidade peruana. Esse é Gutiérrez que foi, digamos, o que organizou num primeiro momento as bases da teologia da libertação. Bom, o Sidney se ocupa disso. Temos também a Michel Lovie, que eu não sei se localizaram entre os brasileiros, nós não somos muito assim, de um país só, né? Nenhum de nós é de um país só. Me lembra Adolfo Gili, que foi preso entre os estudantes em Tlatelolco, lá no México, quando o grande movimento dos estudantes de Tlatelolco, e Gili nasceu na Argentina, né? Então, ele tinha duas acusações, um de subversão e outro de se meter em assuntos, sendo estrangeiro, se meter em assuntos mexicanos. Então, ele disse as duas coisas. Primeiro, não aceito acusação de subversão, eu sou insurgente, porque a Constituição mexicana de 1917 garante o direito à insurgência. E segundo, eu não sou estrangeiro, porque eu sou latino-americano, então não sou estrangeiro. Então, meio assim que pensamos esta obra. Bom, Michel Louis vai se debruçar sobre a questão do romantismo em Mariáte e o surrealismo, que não são correntes estéticas, apenas, são representações em mundo e tal. Mariáte diz, mais de uma vez, que os surrealistas são os verdadeiros, fala assim, os verdadeiros românticos. Porque são românticos porque têm saudade, não do passado, senão de um tempo que ainda não existe, que eu preciso construir. Então, não é um romantismo contemplativo ou passadista, voltando a olhar para o passado, senão para o futuro. E Michel Louis recolhe isso, né, e vai se debruçar sobre esse assunto. Temos autores peruanos, vários autores peruanos, como Ricardo Porto Carreiro Grados, que ele situa Mariáte na história, na produção do Peru, na produção intelectual do Peru. Ricardo Porto Carreiro, durante muitos anos, foi responsável pelo acervo da obra de Mariáte, que não é pouca coisa, porque é enorme, gigantesca. Ele era um, sobretudo, a forma de escrever dele, em revistas, jornais, que permitiam uma circulação rápida, digamos, das sacadas, inclusive sempre como ensaio, que isso é uma característica de Mariáte. A maneira de escrever não era conclusiva. Ele era assim, sempre estava ensaiando. Era um texto companheiro, não um texto assim, do líder, mas de um companheiro que teve uma ideia e quer compartilhar e colocar, digamos, oferecer para o julgamento e para afinar a pontaria com os companheiros. Essa era a ideia da produção intelectual de Mariáte e, por isso, colocava para debate, o que não quer dizer que não tivesse convicções firmes, quer dizer que a maneira de escrever era de se lançar a um diálogo, sobretudo porque não havia na América Latina e no Peru, uma, digamos, uma forte um forte repertório que permitisse se pôr de acordo para transformar o Peru. Temos Alberto Flores Galindo que já falecido, a diúva, a companheira de Alberto Flores Galindo nos permitiu publicar um texto de Flores Galindo que é provavelmente o principal estudioso peruano sobre a obra de Mariáte. É preciso dizer que Mariáte é meio que unanimidade no Peru. Mesmo gente de direita reivindica Mariáte. Não Fujimori, claro, mas também não exageremos. e este candidato que tem algumas possibilidades, o Pedro Castillo, e que representa de alguma maneira, de maneira indireta, o Peru. O Peru não de Lima, sino o que chama Peru Profundo, que é o mundo rural, das pequenas cidades, mas da pequena cidade, não no sentido conservador reacionário, senão que representa o mundo das comunidades, mas também unifica, porque ele vem das lutas do sindicato docente, que é talvez a organização que tem mais enraizamento em todo o território nacional. Então, as lutas do sindicato são as poucas que têm uma unidade que unifica o país, mas também comunica as lutas locais contra as mineradoras, contra a criação de zonas de sacrifício, contra a devastação da Amazonia peruana, dos trabalhadores também. Então, para entender um pouco, independentemente do que ele diga ou faça, há alguma coisa que tenha a ver com aquilo profundo. O sendero luminoso, se dizia mariateguista, a palavra, a expressão sendero luminoso vem de uma expressão de mariategui, de um texto. claro, você não pode jogar a culpa em mariategui das mancadas que este grupo fez, as coisas terríveis que este grupo fez, mas para entender que mariategui é uma referência importante no Peru. E temos também a Sara Beatriz Guardia, que vai se debruçar para procurar em mariategui como ele pensava a questão da luta das mulheres. e ela identifica mudanças no primeiro mariategui e no segundo mariategui com relação às lutas femininas. Nós temos a Flora Tristan lá, então havia motivos para lutas feministas. E temos a Roland Forges que vai se debruçar sobre a questão negra. temos o litoral, sobretudo o litoral pacífico, ele utilizou, os proprietários do litoral pacífico utilizaram força de trabalho escravizada. então há um mundo assim, uma componente nas classes trabalhadoras peruanas que é negra. Na cultura, na música peruana tem um viés, uma dimensão negra. Então, como o mariategui lidava com isso? Nem sempre bem. E ele vai se questionar, não quer dizer, não é um livro para exaltar mariategui simplesmente, sino para pensar ele à luz das questões de hoje, que hoje levantamos. Temos também um italiano, né, que porém ele se dedicou a estudar o mundo andino, que é o Antônio Melles, e que morreu sem ver um livro. Ele morreu em 2016. Nós já tínhamos combinado com ele, ele mandou o seu capítulo, né, sobre mariategui e o mundo andino, né, e o pensamento andino, e ele morreu em La Paz, em Bolívia, em 2016, né, coisa que lamentamos muito, dedicamos a ele, né, o livro. E temos a Miguel Mazeu, que é argentino, e que escreveu sobre o público do canal filosófico vai se interessar sobre a filosofia andina. Então, vai ver a influência de Mariátegui, ou a influência da filosofia andina anterior em Valzano, sobre autores como Mariátegui e como Gunther Cush, que apesar de ter origem europeu, ele é argentino e viveu, ele se mudou para a região andina, né, para viver e para estudar, né. O prefácio é de Ando Casas, um militante, um velho militante de Argentina, ele é sim velho, de verdade, né, além de velho camarada, é um alguém que pensa América Latina à luz muito ativa, à luz das novas lutas, né, e a Aurelia é de Recupero, né, de Bernardo Recupero, que é brasileiro, um sociólogo brasileiro, mas uma um autor que não se tem, mas porque é uma uma entrevista, é o Luiz Bernardo Pericaz, né, ele é brasileiro, assim, curioso de América Latina, um grande historiador, minucioso, sistemático, ele descobre coisas, assim, que ninguém descobre, ele descobre, né, ele estabelece relações, né, descobre coisas, assim, novidades, sempre, e nós com o Denis entrevistamos ele e ele foi dos primeiros também que apresentou Mariátegui na academia, para a Academia Brasil, no Brasil, e também organizador de traduções de Mariátegui, então, tê-lo entre os autores foi muito importante também. A maioria somos anfíbios, né, os autores anfíbios, porque estamos na docência, estamos na educação popular, estamos na investigação, na pesquisa científica, né, nas ciências humanas, mas digamos que a educação popular também nos colocam pé nosso, nos movimentos sociais, nas lutas sociais atuais, né. Acho que isso que eu tinha para te dizer, não sei se ficou alguma coisa que eu assinei. Muito obrigado, Silvia, adorei a conversa e você percorreu todo o livro, né, eu acho que quem estiver assistindo aí pode já ter uma ideia dos principais assuntos tratados, é muito interessante, são muitos assuntos realmente, e fascinante, as coisas que o Mariáteg pode abrir para a gente pensar diversos aspectos da nossa realidade, e pensar mais o Brasil próximo da América Latina, dentro da América Latina, e a gente no Brasil, a gente às vezes perde de vista um pouco a nossa relação com os outros países que compõem América Latina, então o Mariáteg com certeza é um autor fundamental para a gente poder pensar essa questão, e é uma questão atualíssima no Brasil hoje, todas as coisas que têm acontecido, os povos tradicionais e os povos ameríndios que estão aqui no território brasileiro, tem muito a nos ensinar sobre todas as coisas que a gente está enfrentando aqui, inclusive a Covid-19, eu gosto muito de ouvir autores como Ailton Krenak, o Davi Kopenawa, Yanomami, e outros também, Daniel Munduruku, a Sônia Guajajara, tem muitas lideranças indígenas que vêm dizendo coisas muito importantes no nosso cenário, com certeza o Mariáteg é um autor que também pode ajudar a gente a pensar melhor essa nossa condição. Se você quiser dizer alguma última coisa sobre a sua relação com o Mariáteg, enfim, para a gente encerrar a conversa, pode ficar à vontade, Silvia, sempre agradecendo a sua presença aqui no canal. Eu que agradeço o Caio, assim, não sobre Mariáteg, mas sim sobre essas temáticas de América Latina, né? Esses autores do mundo indígena que você citou tem muito a nos dizer mas o que interessa de Mariáteg com relação a eles, né? É a disposição de de ouvir não para colocá-los numa gaveta, né? Se não entender que há muitas coisas do mundo, da nossa representação do mundo que não dá conta, que nós não percebemos, né? Assim como não percebemos como os caras da invasão, né? Os que vieram da invasão não perceberam, nós importamos um padrão civilizatório com a invasão que se reatualiza e que fecha nossos poros para o entendimento. Então, a gente deveria se perder um pouco mais, se distrair um pouco mais desses esquemas e ouvir um pouco mais. Os giramoi, né? Os sábios, né? Os amaltas. A palavra amalta que era o nome da revista que criou Mariátegui é sábios, nós temos sábios e alguns nem escrevem, né? São outras formas mais sintéticas de comunicar que eles têm. Mas para isso temos que fazer mais silêncio, né? Para poder ouvir. Com certeza. O Copenau escreve isso também lá na Queda do Céu, né? Nossa sociedade é muito barulhenta e a gente não para, a gente está sempre atrás das coisas e não por isso a gente deixou de ouvir a floresta. Com certeza. Silvia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Agradeço muito mesmo também quem nos assistiu aqui. Eu vou colocar no vídeo aí na descrição o link para vocês irem direto lá para editora, onde vocês podem encontrar o livro e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Deixem os comentários que vocês acharam também para a gente continuar a conversa. Boa tarde então a todo mundo. Obrigado, Silvia e até uma próxima. Tchau, tchau.